Música Dota 10 Creatividade e originalidade, Dota 10 Tema e desenvolvimento, Dota 10 Tocada ou tocada, Dota 10 Tirandada, letra e música, Dota 10 Harmonia geral, Dota 10 Creatividade e originalidade, Dota 10 Tema e desenvolvimento, Dota 10 Cidambeira Bela, Dota 10 Contão de entrada, Dota 10 Contão de cidadãos e luminárias, Dota 10 Contão de cidadãos e coreografia, Dota 10 Tema e desenvolvimento, Dota 10 Tema e desenvolvimento, Dota 10 Trincendo a tigadeira, Dota 10 Contão de cidadãos e luminárias, Dota 10 Contão de cidadãos e luminárias, Dota 10 Contão de cidadãos e luminárias, Dota 10 A CIDADE NO BRASIL e logo, mais um ano, como vai ser uma campeã do Brasil 10 como a gente prometeu! Eu não tenho que ter guerreras, eu não tenho que ter raça! Ela não tem que ter matinata porra campeã de por màu! Sinto o cheiro da cor, matizada já chegou E chego por verdade, é a melhor da cidade Só não é inventada, é diverso, tem raiz Nome e identidade, é a melhor da cidade Música 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 É especial aos nossos queridos Lilás e Branco. Essa vitória não é minha, não é do Alexandre, não é da diretoria. Essa vitória é de todos nós, que fazemos parte da família Lilás. Uma família que... A ciranda diplomatizada, quando vem pra cá, ela não vem copiar nada, ela vem criar. Portanto, ela mostra aquilo que a equipe de criação e arte se propõe a fazer. É desafiador, lógico. A gente corre o risco, mas é um risco que nos traz muito orgulho, porque somos pessoas que amamos a ciranda diplomatizada. Só quem é a melhor galera vai gritar agora. Só quem pegou todas as notas 10 mais uma vez vai gritar. Galera, essa resposta de um seríssimo trabalho. Eu queria agradecer ao Alexandre Quiroz, à Zanandria, por olhar com tanto carinho pra nossa torcida. Mesmo com muita dificuldade, não deixou de passar o recurso pra gente fazer uma galera campeã novamente. Queria agradecer também a minha família, a minha esposa que vem pra cá comigo, que trabalha. Luciana, muito obrigado. Queria agradecer demais à minha equipe, que ainda saiu da melhor torcida do futebol. Curubu, meu amigo, você é o cara, você é o cara do meu. Obrigado, gente. Essa vitória é nossa. Mais uma vitória. É a quarta. A quarta durante cinco anos. Obrigado. Lutando contra tudo e contra todos. Ela superou, soube se superar eternamente e soube superar os adversários externos. Esse título, ele vem coroar uma luta árdua, uma luta incansável da diretoria, da presidência, da equipe de Criança em Arte. Pra colocar essa ciranda na arena de uma forma que ela fosse compatível com a grande paixão que vocês têm por ela. Esse título é pra vocês todos. Nós estamos satisfeitos? Porque esse ano a lisura do festival foi comprovada. Não existe vitória com mais dois, três pontos de vantagem, entendeu? Ficou bem claro que nós podemos comemorar a vontade porque esse título é mais do que legítimo. E agora eu quero passar a palavra ao nosso presidente, Alexandre Queiroz. Esse trabalho que a gente teve ao longo desses anos sempre foi um trabalho sério, um trabalho muito honesto, um trabalho que não é fácil de botar o cilindro na arena, né? Mas o papel do papai do céu é maravilhoso. É só de a gente ter uma equipe maravilhosa, a maioria das pessoas todas voluntárias. Então isso é gratificante. Esse título é nosso. Essas meia dúzia que falam de mim, olhem para esses patroféus que a gente fez hoje, barba, cabelo e bigode. Venhamos melhor docida, letra de música, melhor cordão. Vocês são um foda, vocês são um foda. E é isso aqui que vai ficar lá guardado. Para aqueles que falavam que ganhar um título em seis anos está equivocado. Manda de somar 2012, 2010 e 2015. Desculpa, gente. Muito obrigado. Sinto o cheiro da flor, matizada já chegou. E chego com verdade. É a melhor da cidade. Essa não é inventada. É diverso, tem raiz. Nome e identidade. É a melhor da cidade. É a melhor da cidade. Quando chega atrás de mim, é o bicho e pau. É a personagem principal. Incindibada por você, meu torcedor. Sei que veste a camisa com orgulho. Canta, brinca, para faz barulho. Enche o parque de emoção. Torcedor da família Lilás. Apaixonada, tua pena matizada. Para sempre campeão. É a melhor da cidade. Balança dos corações. Bandeiras e balões. Anunciando os verdadeiros campeões. Vencer, vencer, vencer. Arimatizando a porta pra vencer. 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 Sinto o cheiro da flor, mas deslada já chegou E chego com verdade, é a melhor da cidade Essa não é inventada, é diverso, tem raiz Pra minha identidade, é a melhor da cidade Quando chega atrás brilho, é o festival É a personagem principal, incentivada por você Meu torcedor Você que veste a camisa com orgulho Canta brilha, baila, faz barulho Enche o parque de emoção Torcedor da família Lilás Apaixonada, também amatizada Para sempre campeão Balançando corações, bandeiras e balões Alciando os verdadeiros campeões Torcedor da família Lilás Apaixonada, também amatizada Para sempre campeão Balançando corações, bandeiras e balões Alciando os verdadeiros campeões Vencer, vencer, vencer Vencer, vencer, amatizada gladiça e volta pra vencer Paola pra vencer Vencer, vencer, amatizada Volta pra vencer Para sempre campeão É a melhor da dünyada Balançando corações, bandeiras e balões Alciando os verdadeiros campeões Da família lilás Apaixonada, também amatizada Para sempre campeão É a força Balançando corações Bandeiras e balões Alucianos Veradeiros campeões Vencer, vencer, vencer Dá uma volta pra vencer, vencer Vencei a fama, volta pra vencer Vencer, vencer Vencei a memória Vencei a fama Vencei a fama Vencer, vencer A apureza Vencei a fama Vencer, vencer Vencei a fama Vencei a fama Vencei a fama Vencei a fama É Dozinho É sensacional O que você considerou é ele apaixonado. Vocês merecem. Todos os nossos seguintes de indagas. Diga por mim, que vocês merecem. Pessoal, aqui por lá o carro. Parabéns a todos vocês. Vocês também foram mais ou menos parte desse ciclo nosso. Toda parte da glória. Parabéns a todos vocês. Mas, gente, vamos contar agora somente aos meus filhos. Cigadreiro, não é a cor que vocês contrataram. Só uma alma da ciranda. Eu estou feliz assim. Eu abraço agora o coração de cada um de vocês. Muito mais evoluíes. E esse título é de vocês. Cigadreiro, parabéns. Sabendo que está no alto vídeo, eu queria que hoje está. Você não está em letra e música. E até a portada com a ciranda do meu querido pai. E se for a ver por trás. Assim como fizeram comigo, né? Não é com você, meu. Não é com pessoa. É com isso. Show Pichu! Show Pichu! A bola está publicada. E o meu parceiro, né? Hoje, eu estou demais. Hoje, a réia. É o seguinte, eu quero também parabenizar as pessoas que não apareciam. E eu quero também aqui fazer uma homenagem ao Senhor dos Vesqueros. Ele chegou aqui com muita dificuldade. Será que é o senhor? Aqui ele, ó. Aqui ele. Isso que é torcedor para o chamado. É o senhor dos Vesqueros. É o senhor dos Vesqueros. É o senhor dos Vesqueros. Parabéns. O senhor dos Vesqueros. É 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 o senhor dos Vesqueros. Flormatizada 2015. Ordem e desordem. A metáfora da existência.